E agora tem uma dica cultural para este domingo. É a edição de número 39 do Projeto Circular, que dessa vez acontece 100% presencial. Ao todo vão ser mais de 50 opções para se divertir no Centro Histórico aqui de Belém. Imagina um dia inteirinho conhecendo espaços culturais de Belém que valorizam a cultura e a preservação do patrimônio histórico. Anota aí na tua agenda porque esse dia chegou e é no próximo domingo. O Projeto Circular busca repensar o Centro Histórico de Belém por meio da cultura e da arte. Neste final de semana vão ser mais de 30 espaços com programação cultural somando mais de 50 opções para viver um domingo especial na cena independente da capital paraense. Tem muita coisa para fazer para todos os gostos, para as famílias, para os jovens, para quem quer passar o dia no sol, para quem quer passar o dia no ar-condicionado, para quem quer só comer, para quem quer brincar, quem quer aprender alguma coisa. Vai ter oficina, cinema, exposição de arte. O Espaço Vila Prana vai participar pela primeira vez do circuito. E para a Caroline, que gerencia o estabelecimento, essa é uma oportunidade de contribuir com a nossa cultura. A gente tem seis estabelecimentos envolvidos, dentre eles tem um hortifrute que vai abrir com lanches saudáveis, almoço saudável também. Vamos ter parceria com uma cervejaria que vai trazer chopes artesanais. A Casa Soma Cultural também está nesta edição do Circular. Nós vamos começar com aula de yoga, vamos ter o dia todo comida vegana, cerveja artesanal, música, flash tattoo, vamos ter tatuagens de diversos tipos, vamos ter bazar, vamos ter feirinha criativa. Então a gente está com uma programação bem completa e bem legal. O Projeto Circular é domingo das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, em mais de 30 espaços nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto, aqui em Belém. Não esqueça sua máscara e também a carteira de vacinação. Mais informações no site projetocircular.org. Não esqueça sua máscara e também a carteira de vacinação.